Tentando fazer uma capa de 44 magra, né Rodrigo? Só que não acha pra comprar, tem que fazer E aí fica boa, hein? Cor de iland Olha a costurinha, tá ficando Tá acabando, Rodrigo Essa falta dá acabamento Tá pronta a capinha Feita na medida Com esses revólveres que são 6 polegadas e meia Bem justinha Beleza? Olha Marquinho A mira que eu falei pra você, a italiana É original pro 44 Isso aqui também, ó Vem junto, ó Você troca, tá vendo, ó E aí, ó Como é que vai o red dot, ó Coloca ele aqui com essa montagem E, ó Fechou Tá zerada Esse outro, ó Do Rodrigo Que eu fiz ontem É uma montagem que eu fiz, ó E ela tá com a base original Tá vendo, ó Agora, ó O outro aqui também Que é Com essa mesma mira, ó Só que essa aqui é mira preta, tá vendo Também é italiana Aí, ó Montagem pivotante E a mesma montagem que dá na Burris Fast Fire Dá nessa Vortex Venom Por isso que eu uso a Venom Que ela dá a mesma medida Da furação Beleza? Tá vendo Obrigado.